O passado é tudo aquilo que você lembra, imagina que se lembra, se convence que se lembra, ou finge que se lembra. Eu preciso falar com você. Quanto tempo você demora para fazer um passado? Para que você precisa de um passado novo? Tem que ter uma razão. O que são essas marcas nas suas costas? Eu só quero te fazer um pedido. Eu quero ter cometido um crime. Não são marcas de nascença, nem sequela de doença de pele. Hiveram pessoas aqui me pedindo para pagar um crime, mas para virar um criminoso. A palhaçada é essa. Isso vai acabar sobrando para você. Você está vendendo com o seu é uma história falsa. Você criou o seu próprio passado. O verdadeiro é sem graça. Você é a cliente mais difícil que já me apareceu aqui. Ainda não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Você não sabe nada de mim. Esse passado não é teu. Eu comprei esse passado. Esse passado é meu. Você acredita em tudo que te dizem? Seu boca. Eu não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Eu não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Eu não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Eu não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Eu não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Eu não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Obrigado.